Em 25 de agosto, o Exército Brasileiro comemora o Dia do Soldado, uma homenagem a esses bravos guerreiros que têm como missão servir a pátria. A data foi escolhida em memória ao nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono da Força Terrestre. Para marcar a ocasião, o Comando Militar do Leste realizou uma solenidade ilusiva no Salão de Honra do Palácio Duque de Caxias. Durante a cerimônia, foram prestadas homenagens ao patrono do Exército com a exposição de alguns de seus pertences, tais como a coroa e a espada. Sorte é umas forças armadas, particularmente o Exército, que tem como patrono o Duque de Caxias, que tem aí o disco de O Pacificador. Para a gente é um orgulho pelo exemplo que ele deu ao longo da carreira de unificar o Brasil, de ser o comandante em chefe da Guerra da Tarípsia Aliança. É uma espada que nunca foi envencida. Na solenidade, o Exército agraciou, com a medalha Sangue do Brasil, militares que demonstraram atos de bravura durante operações da Força. Foram entregues quatro medalhas a militares que participaram de atividades como a Força de Pacificação Maré, no Rio de Janeiro, e da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. As homenagens também se estenderam aos atletas militares que participaram do último pan-americano em Toronto, no Canadá. Dos 23 agraciados com a medalha Marechal Osório, o Legendário, 13 conquistaram medalhas nas modalidades de esgrima, natação, tiro e voleibol. Logo após, foi feita com decoração de militares, civis e organizações nacionais ou estrangeiras com a medalha do Pacificador. A gente sempre sua tanto, se esforça tanto para ganhar uma medalha, essa aqui a gente recebeu pelos nossos resultados, é muito interessante porque normalmente quando a gente ganha uma medalha, depois de um dia cansativo de esforço, de muita competição, essa aqui foi coroar todos esses anos que a gente está representando o Exército, acho que é muito interessante, acho que além da medalha que a gente conquista nas competições, as pessoas que estão em volta da gente, a gente saber que elas querem a gente bem e reconhecem os nossos resultados, e essa medalha representa isso. Legenda Adriana Zanotto